Chegando aqui no quintal do meu vizinho, olha aqui gente a melancia deles, bem cabeluda, olha ela tem uns pelinhos e ela é meio quadrada gente, olha aqui essa melancia pessoal, tá louco, olha aqui uma outra bem grandona aqui ó, olha essa gente, eles me falaram que dentro dela é amarela, essa melancia aqui por dentro é amarela, olha ela tem uma película branca, deve ser de proteção contra insetos né, mas olha que beleza de melancia gente, olha as folhas, nem parece melancia não é mesmo, parece abóbora, folha de abóbora, aqui ó esse daqui é tipo palmito, a gente come o que tá aqui dentro e ele dá na água, olha só que interessante, o que será isso hein, coisa japonesa, ixi esse aqui ó, olha gente, esse aqui amadureceu, olha lá dentro, olha uns frutos vermelhos, será que dá para vocês verem? Olha que maravilha gente, que lindo!